Esse é um capso e nós vamos falar agora sobre a inspeção que foi feita na casa do Neymar, que acabou com o pai do Neymar tendo voz de prisão por conta do fiscal que teria desacatado a fiscalização e coisa e tal. Que absurdo isso, né cara? Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Menino Ney, Dilmo Molusco, mongoloide da Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, uma equipe da fiscalização bateu numa casa do Neymar que ele tem ali em Mangaratiba, que é um município aqui no Rio de Janeiro da Costa Verde. É um lugar muito bonito, tem praias muito bonitas, vários condomínios ricos por ali. E o Neymar tem uma casa lá e aparentemente ele está fazendo uma área de festa, uma área de lazer ali, que tem um lago artificial, um deckzinho, muito bacana a coisa. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, tá vendo? Tem um laguinho artificial aqui. Essas fotos aqui, aparentemente, as fotos são justamente as provas dos supostos crimes, né? Dá pra ver aqui que tem uma área aqui de lazer e coisa e tal, lugar pro pessoal ficar. E espreguiçadeiras aqui, tá vendo? Muito bacana a coisa, muito legal o negócio. E, como sempre, a fiscalização foi lá naquela ideia de que, né, já viu, né? Fiscalização foi na sua casa, meu amigo, você vai receber multa. Esquece. Não tem jeito. O pessoal às vezes tem essa impressão assim, ah, não, se eu seguir tudo certinho, é só você fazer tudo certinho que a fiscalização não vai achar nada. Não existe isso, cara. As leis no Brasil são feitas pra permitir que o fiscal ache alguma coisa. Tem lei que é subjetiva, altamente subjetiva. Tem lei que é contraditória uma com a outra. Então sempre vai achar alguma coisa, né? E daí parece que a fiscalização bateu lá e não apenas multou num absurdo lá o pai do Neymar, né? Ou o Neymar, no caso, eu não sei. E também interditou a casa, a obra, o local da casa em que tá sendo feita essa obra ali. Até ter todas as licenças e coisa e tal. Ou seja, isso vai obrigar o Neymar e o pai dele a gastarem mais um monte de dinheiro, não só com a multa, como com todas as licenças que eles precisariam obter pra fazer isso daí, né? Bom, então, antes de mais nada, deixa eu deixar claro uma coisa. Do ponto de vista libertário, isso tudo é um absurdo completo, não preciso explicar pra vocês. A propriedade privada é absoluta na ética libertária. Então você é dono daquela propriedade e você faz o que você quiser, né? O entendimento é que é interesse das pessoas manter, preservar a propriedade, justamente pelo valor da propriedade ser maior nesse caso, né? Mas a propriedade é sua, você faz o que você quiser. Quer transformar num estacionamento? É direito seu, né? No final das contas, isso é melhor do que dar a opção pro governo. Por quê? Porque o governo, no final das contas, sempre vai usar isso pra extorquir dinheiro. Quer ver quais foram os crimes aqui que levaram a multas milionárias? Parece que é 5 milhões de multa e mais interdição e não sei o que lá. Tem que ter, olha só, os crimes que foram, ó. Desvio de curso d'água. Captação de água sem rio, sem autorização. Captação de água para lago artificial. Dá pra ver que isso daqui é tudo a mesma coisa, né? Seria um ato só que ele fez, então... Mas aí o fiscal bota três autuação junto. É, por quê? Porque é um lago artificial, ele desviou rio, né? Então, é aquele negócio. Vocês sabem, no Brasil é proibido você desviar rio. É proibido você fazer uma represa na sua casa, por exemplo. E por que é proibido isso? Em tese, você fazer represa na sua casa é uma coisa que arrisca a propriedade dos vizinhos, né? Se a sua empresa, a sua represa é cheia d'água e, de repente, num dia de muita chuva ela se rompe e libera a água toda do reservatório, pode afetar os vizinhos e coisa e tal. Então, tem até uma lógica por trás disso. De novo, na ética libertária, você vai ter que assumir a responsabilidade. Se isso acontecer, você vai ter que indenizar os seus vizinhos, mas a propriedade é sua, você faz o que você quiser. Mas na lei brasileira tem essa proposta. Agora, aqui, olha só, cara, é um laguinho, cara. É um negócio pequeno aqui, praticamente nada aqui nesse lago aqui. Que preocupação teria isso? E é na beira da praia, então não vai fazer diferença, não vai alagar ninguém, não vai matar ninguém. Esse negócio de desviar curso d'água aqui é uma besteira sem tamanho isso daqui, né? Enfim, de novo, é o que eu falo. A lei é feita para o fiscal achar coisa. E o fiscal ainda capricha, né? Dá para ver que a mesma coisa, o mesmo ato, eles botaram três multas ali, né? O fiscal faz isso. Eu entendo a revolta do pai do Neymar. Provavelmente ele tinha licença para isso tudo, mas não interessa. É o que eu falo para você. Quando o fiscal vai nessa coisa, ele vai querer te multar. Esse caso aqui, de novo, eu não sei a parte específica desse caso aqui. Eu não sei exatamente o que aconteceu, porque eu estou lendo só a matéria do jornal, né? Todos esses casos, assim, quando você vai ver, tem muito mais coisa por trás disso do que só o que é dito no jornal. Mas a maior parte das vezes é isso que eu estou falando. O fiscal vai lá e vai querer achar alguma coisa e vai achar e vai te multar de qualquer forma. E é revoltante mesmo. Eu entendo o pai do Neymar. Aqui, outra coisa, olha só. Terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental. Isso tudo aqui é uma coisa só. O que eles estão dizendo de terraplanagem e escavação? Essa coisa aqui, que eles fizeram um buraco aqui para tirar areia e botá-la no laguinho, né? Repara como é que o pessoal faz, né? De novo, eu não tenho detalhes sobre esse caso específico, mas tipicamente é isso que acontece. Tipicamente, o fiscal quer multar você, meu amigo, ele vai dar um jeito de multar. E por que os fiscais fazem isso? Porque é aquilo que eu falo para vocês. O Estado é uma máquina de roubar a população. É uma máfia cujo único objetivo é roubar a sociedade, né? Então, olha só. O prefeito de Mangaratiba, por exemplo, tentou aumentar o próprio salário para 42 mil reais, né? E essas multas todas que o pessoal vai ter, ele vai ter que pagar uma parte e vai para a prefeitura. Para tirar as licenças ambientais todas ali que a fiscal exigiu, vai ter que tirar essas licenças na prefeitura. Olha que maravilha. A prefeitura vai lucrar dinheiro pra caramba com essa história, né? Hum, que coisa dá até para pagar. O salário de 42 mil reais para o prefeito, de repente, né? Olha que beleza isso daí, né? De novo, não sei se é esse o caso específico, mas que parece para mim que tem essa relação, parece. É o que eu falo. Todo governo é assim. E isso aqui, olha só, 99% das vezes que o fiscal vai, fiscal da receita, fiscal da prefeitura, fiscal do meio ambiente, fiscal de qualquer coisa, o cara vai na sua casa, na sua propriedade, no seu comércio, ele vai para te ferrar e para ganhar dinheiro. É isso, é para isso que serve o Estado. Não tem nenhuma outra funcionalidade, no final das contas. As leis são feitas para isso, elas são todas subjetivas e sujeitas à interpretação e cheias de meandros, muitas vezes uma contraditória com a outra. Lembra, aqui no Brasil são feitas sete novas leis por hora. Sete novas leis, juntando nível municipal, estadual e federal. É simplesmente impossível, até para advogados, saber todas as leis que são aplicáveis no lugar. O resultado é esse. Você acha que é absurdo isso, como é que pode? Não, isso é feito de propósito. É feito de propósito, por quê? Porque o fiscal lá vai achar alguma coisa, ele sempre acha alguma coisa. Então, esse é o absurdo da história. Eu entendo a revolta do pai do Neymar. Felizmente, eles são ricos, vão poder bancar essa brincadeira toda. É muito pior quando fazem isso com o pobre e fazem isso com o pobre também. Mas, enfim, é um absurdo, não deixa de ser um absurdo. Felizmente, muito em breve, essa história toda de Estado vai estar caindo pelas tabelas. O anarcocapitalismo vem aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.